Música Amados e amadas de Deus, hoje é dia 30 de março, quinta-feira, penúltimo dia do mês de março E aqui a gente já tem que ter no nosso coração o sentimento de gratidão Mais um mês se passando, o ano está passando rápido E você está conseguindo viver o que você projetou para este ano Você está conseguindo evoluir o que você se propôs a evoluir Já há três meses, já podemos riscar aí no nosso calendário Espero que você esteja vivendo cada um desses dias, desses meses do ano Na presença de Deus, buscando viver um pouco mais da Palavra de Deus O Evangelho de hoje de São João, capítulo 8, versículos de 51 a 59 Naquele tempo disse Jesus aos judeus Em verdade, em verdade eu vos digo Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte Disseram então aos judeus Agora sabemos que tens um demônio Abraão morreu e os profetas também E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte Acaso és maior do que nosso pai Abraão que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu Se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada Quem me glorifica é o meu pai Aquele que vós dizeis ser o vosso Deus No entanto, não o conheceis Mas eu o conheço E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós Mas eu o conheço e guardo a sua palavra Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia Ele o viu e alegrou-se Os judeus disseram-lhe então Nem sequer cinquenta anos tens E viste Abraão? Jesus respondeu Em verdade, em verdade vos digo Antes que Abraão existisse, eu sou Então eles pegaram em pedras para pedrejar Jesus Mas ele escondeu-se e saiu do templo Palavra da salvação Glória a vós, Senhor É muito difícil Quando nós olhamos para essa passagem Para esses momentos de diálogo de Jesus com os judeus Porque é totalmente perceptível Que a ausência de conhecimento Fazia com que os judeus estivessem falando sobre uma coisa E Jesus falando sobre outra Então Jesus Onipotente, onipresente, onisciente Porque ele era o verdadeiro Deus E aquelas pessoas estavam falando ali E conseguindo enxergar somente um Jesus Homem terreno Que tinha menos de cinquenta E eu fiquei pensando Jesus tinha aí uns trinta anos Então talvez Mas eles falaram Nem sequer cinquenta anos tem Eles estavam falando do concreto E Jesus falando de algo totalmente abstrato Jesus falando da vida eterna Eles entendendo que a morte Era a morte física do corpo Então assim É perceptível aqui Uma comunicação não existente Quando não se fala a mesma língua E eu fiquei pensando O quanto que Corremos também o risco De Ao Ao lermos a palavra de Deus Ou nos colocarmos ali Na nossa comunhão com Deus De estarmos falando uma coisa E ouvindo outra Né? E estar ouvindo outra Jesus não estava falando Da morte física Não, a morte Ela vai acontecer Para todos nós Mas só que Jesus estava falando ali Da morte Do céu Desse morrer Para Para Deus E E eles Estão Num Num Outro patamar E por isso que eles tentam É Pegar pedras Para pedrejar Jesus Mas Então isso torna Um pouco Perceptível Essa dificuldade De comunicação Entre eles Mais uma dificuldade De comunicação Por não entender Que Jesus É Verdadeiro Deus Que veio morar No meio de nós Né? Então essa é a grande Dificuldade Quando nós pegamos A primeira leitura E o Salmo Vem apresentar Um Deus Que se lembra Sempre Da aliança Um Deus Que fez aliança Com Abraão Um Deus Um Deus Que renova A sua aliança Em Jesus Né? Aliança De salvação Jesus Em Jesus Nós temos A nossa Nova aliança Essa nova aliança Selada Essa nova Oportunidade Que Deus Nos concede Né? Então assim Um Deus Que não quer Nos castigar Mas na verdade É um Deus Que Que quer Nos salvar Acho que esse É o ponto Principal Da passagem Que nós temos Hoje Né? De uma aliança Que nós Precisamos Estar sempre Fazendo a nossa Parte da aliança Porque Deus Também faz A parte dele Então vamos Rezar Pedir Neste Penúltimo Dia do mês Que a gente Possa também Lembrar sempre Dessa aliança Que a gente Possa se comprometer Sempre com Deus Um Deus Um Deus Que não quer Que a gente Morra para o céu Mas que a nossa Vida aqui Abra as portas Para a eternidade Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tenha ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso Te abençoe Te guarde Ele que é Pai Filho Espírito Santo Amém Amém Do mal Amém Legenda Adriana Zanotto